Aliás, boa tarde, Favalli, meu colega de colégio, 1995. De colégio? Colégio. Caramba! Isso aqui é um... Craco, ele já era um craco. É verdade, isso aqui é uma grande coincidência. Não tem nenhum nepotismo. Ah, eu achei que só entrava gente nesse colégio. A emblemática turma, 1995, colégio ali, Jabaquara. Olha aí. É isso aí. As coincidências da vida. Mas... E aqui encadeados por Donald Trump. Quem diria, hein, Alangari? Exatamente, quem diria? Eu tenho uma observação. Primeiro, o povo quer saber se Alangari era bom aluno, né? Era ótimo, é excelente. Obrigado. Ele ajudava a estudar matemática, é verdade. Justiça seja feita. Foi tão bom na matemática que ele virou comunicador. Eu fui companheiro de Marcelo Favalli numa outra redação. Lá, né? É, lá também. Mais de dez anos atrás. Olha aí. É o grupo Amigos do Favalli. Olha só que bonito.